Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo Tropa. Olha só, tem um Platino aqui, bem, tá farmando cartão, galera, e eu vou matar ele agora. É Platino, tô te vendo aí Platino. Vamos esperar o zumbi matar ele? Não, vou esperar não. Vai ter liberador, morreu igual a bosta. Matar logo esse zumbi aqui também, né, bem? Vai zumbi, vai regaça logo, já matou, agora vazam. Ih, veio atrás de mim. Vai tomar facãozada agora, vai tomar chumbo. Vem cá aí, ó, toma, liberador, liberador, morreu igual a bosta. Pronto, não adianta. Matou o Platino e veio querer matar eu também? Aí não, né? Galera, lembrando também, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo, Platinovski. Compartilha esse vídeo com seus amigos, bem. Tropa, olha só, dia 29 agora vai ter uma mega atualização aí, viu? Vai vir muita coisa nova no jogo, galera, muita coisa boa. O que todo mundo tá esperando, né, bem, é que venha um mapa, o mapa novo já vai vir, né, galera? Vai ter um mapa novo, vai ter farm de cartão subaqua, tá, tropa, debaixo da água, igual lá no Rush. Vai ser uma mega atualização muito top, galera. Eu realmente tô muito ansioso pra isso, tô esperando já faz uns dias pra essa atualização aí, galera. Vai ficar muito boa mesmo. O que tá todo mundo esperando, né, tropa, é a questão da mov... é três coisas, ó. Ah, mano! Atchim! Toma, toma, morreu com a bosta. Me dá, tem ember? Toma, que tem ember. Boa, tem um ember. São quatro coisas, galera, essenciais nesse jogo que tem que mudar. A primeira coisa, tropa, a primeira de tudo, movimentação do personagem. Essa movimentação quadrada tem que mudar, tropa, não dá pra jogar desse jeito, é muito ruim. Então, quatro itens, tá? A primeira, primeiro item, movimentação do personagem. Segundo item, servidor BR. Tem que ter um servidor BR também. Terceiro item, é questão do farm, tropa. Farm de raid, né? Tá muito fácil conseguir loot de raid, tropa. O Platina farmando de cavalo aqui. Ô, Platina, veio do leste, bem. Naquele DC vai tomar chumbo na testa, tropa. Só chumbo, hein? Chumbo de chumbo. Ô, Platina, olha o chumbo. Liberdade, morreu com a bosta. Platina respeitou, foi bem. Então, galera, como eu falei pra vocês. A primeira coisa, movimentação do personagem. Segundo item. Farm do loot de raid. Terceiro item, servidor BR. E o quarto item, tropa. O wipe de base, né, tropa. A base tem que ser hypada. Porque senão o lag do servidor nunca vai parar, tropa. Independente se é servidor BR ou não. O servidor vai lagar muito, tropa. Então, o primeiro item aí, o mais importante de todos. Ô, Platina, liberdade, 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 liberdade. Tomou 17, tomou 18. Opa, conseguiu fugir ainda? Oxe, me viu agora, bem. Aí, pra trás, Platina. Liberdade, tomou chute, 558 na testa, morreu com a bosta. Platina, respeitou, alfa, bem. Ó, meus zumbis. Ó, cuspindo fogo no pratinho que já tá morto. Aí não dá, né, Platinovski? Então é isso, tropa. São umas quatro coisas, né, galera. Mas o mais importante de tudo, tropa, são três coisas, né. Que é o servidor BR, movimentação do personagem e o wipe de base, né, tropa. O loot de raid ali tem que mudar isso aí, galera. Tá muito apelão, tropa. É muito loot de raid em uma pessoa só. Galera, no primeiro dia você farma só o primeiro dia. Os outros dias você farma se você quiser. Eu farmei naquele dia, no primeiro vídeo que eu mostrei pra você, galera. 8k de cara minera, né. 8k de madeira, 8k de sufur e 8k de ferro. Galera, até agora eu não farmei mais. E outra, até agora eu não raidei nenhuma base. Então não dá pra falar que eu tô me vivendo com loot de raid da base dos outros. Porque eu não raidei nenhuma base ainda, tropa. Vou raidar hoje. Tá faltando mais ou menos ali 30 minutos. Uma hora, se eu não me engano, pra poder liberar o horário de raid. Então até agora, desde que eu iniciei no servidor, não farmei nada mais, tropa. E eu tô me mantendo só com loot da primeira hora ali. Tipo, eu fiquei 40 minutos, tropa, farmando aquilo lá. Olha o Platino farmando aqui, ó, hein, bro. Olha o Platino, você tem que liberar, tomou chuva de quinta, tomou vinte e quatro. Olha o Platino, tá armado não, bem. Tem que vir pra cá armado, Platino. Tá de roupa, não tem arma, libera. Não morreu com a bosta. Platino respeitou, ó, pra bem. Olha o nick dele. O nick dele eu acho que é o código, tropa. É, Platino, não tinha o nome não, bem. Coloca seu nome, Platino. Aqui não é last não, bem. Aqui você pode colocar seu nome completo. Aqui que cabe tudo. Não é igual lá no last. Fui colocar meu nome lá no, o nome do canal lá no last, tropa. Fica playoff. Só o F. Não fica, não tem o A. Porque não cabe mais, né. Tem muito bug aqui, tropa, desse, desse jogo. Infelizmente esse dia agora tá infestado de bug, né, tropa. É bug um atrás do outro. Tem o bug aí das roupas, né, tropa. Lá no grupo do WhatsApp do canal, tropa, dos membros. O Platino já até me falou como que faz esse bug aí. Me explicou certinho. Já vou fazer o videozinho, né, galera. Mandar lá pra eles, pra eles consertarem isso daí. Bom, a bancada já tá avançada. É avançada não, intermediária, né, galera. Pra avançar agora são 2.400 peças, 200 engrenagens e 50 molas, bem. Bom, vamos ver o que que eu tenho pra prender aqui, galera. Na mesa 2. Ó, vou prender essa Thompson, a MPX, quer dizer. Deu comida, não vou prender nada. Instalação. Opa, tem que prender o triturador, mas não tem peça ainda. A calça, vou prender a calça. Tropa, pra mim agora é o mais importante. Pra mim a roupa aqui é o item mais importante, galera, agora. Eu tô com a roupa de ferro aqui, mas essa roupa de ferro aqui foi do pratina que eu matei, né, tropa. Não tenho ela fabricada ainda e eu também não tenho capacete, né. Tem só o peitoral e a perneira. Beleza? Bom, já tinha fabricado uma arminha aqui, né, tropa. Uma Thompson. E agora vamos voltar pra lá. Aí, ó. Tá faltando 30 minutos e 40 segundos pra liberar horário de raid. Enquanto não liberar horário de raid, o Alpha vai fazer o quê, bem? Vamos farmar mais cartão, galera. Vamos encher essa base de loot aqui, tropa. Não tem mais nem aonde colocar tanto loot nessa base, tropa. É isso que acontece quando você é focado no servidor, Platinovus. Que é isso, bem. Se é focado no servidor, tropa, você consegue muito loot. Muito loot mesmo. E agora, até agora, ainda não raidei nenhuma base, tropa. Nenhuma base mesmo. Mas tem uns vizinhos aqui, tropa. Amanhã eu vou mostrar pra vocês no vídeo de amanhã. É, esses vizinhos aqui, galera. Vai ser os primeiros que eu vou raidar, né, tropa. Daqui de cima dá pra ver quase todo mundo, tropa. Dá pra ver muita gente. Mas tem que aumentar essa base aqui já também, né, galera. Eu deixo sempre um baúzinho aqui, galera, com a semente que sobra, tá. Outra coisa, tem muita gente que não sabe, tá, galera. Essa semente aí, você aperta na engrenagenzinha de fabricar ali, ó. E vai na opção itens, tá. Não vai na bancada não, tá, tropa. É na mochila do personagem mesmo. Vai lá em itens. Vai ter todos os tipos de semente que você quer fabricar, tá bom. Que você quer plantar. Aí você vai com o algodão, você planta. Faz a semente de algodão e aí você planta e vai dar mais algodão. Ai, socorro. Ó, mais um bugzinho. Não tomei dano. Acho que eu tomei, pulei meio rastejando aqui, né, tropa. Enfim, não tomei dano, né. Bom, vamos lá agora, galera. Vamos continuar fazendo o sala de cartão. Ó, tropa, vim aqui pegar a sala de cartão amarela, tropa. Só que tem um Platino aqui, eu tenho que tomar cuidado. Eu escutei barulho de tiro aqui, só que não era dele, tropa. Acho que era do zumbi. Olha ele lá, ó. Vai, Platino, tô de venda aí, bem. Ó, passou de novo. Bulei, vai sair aqui, galera. Vai sair bem aqui na porta, ó. Vem, seu bosta. Vem, sua anta. Vai, Platino. Ele socou a liberdade. Morreu a bosta. Platino. Coração do coitado Platino assim quase saiu pela boca, tropa. Coitadinho dele, bem. Morre logo, Platino. Já era. Você não tem mais nada aqui, bem. Farmou o pofo. Boa. Escravo de Jó. Farmava pro Cachandó. Muito obrigado pelo último Platino, que tamo junto é nóis, bem. Valeu por ter farmado aquele lado de lá, viu. E valeu por ter matado o zumbi também. Opa, boa. Mais uma calça. Tá meio precário de roupa, viu, tropa. Aquela roupa de ferro minha lá eu guardei na base. Eu vou ficar escondido, né, tropa. Porque se alguém vir raidar, primeiro eu tenho uma roupa de ferro, né. E a calça... A camiseta tá quase quebrando, tropa. E eu só tenho aprendido a calça. Então eu consigo restaurar a calça, mas não consigo restaurar o peitoral, né. Então como é a roupa mais forte que eu tenho por enquanto, eu vou fazer o que, galera? Eu vou deixar na base pra poder defender a base, né, tropa. Eu não vou ficar usando por aí. Aí, ó. Calça de ferro que o Platino tinha. Pô, ó. Mais uma calça de ferro. Só que a calça eu já tenho aprendido também, né, galera. Dá pra restaurar. Se não perder, dá pra restaurar. Se não, eu tenho que fabricar outra. Mas, Alva, tem um bug da roupa, bem. Você não perde a roupa. Por que você não usa o bug? Porque eu não preciso de bug, Platinov, pra ganhar um servidor. Aí, ó. Acabei de achar outra calça. Aí você acha que eu vou usar bug, Platinov. Pra quê? Eu não preciso de bug, bem. Eu treino, Platinov. Eu treino pra ficar bom. Não é pra ficar ruim. Eu bebo é pra ficar mal. Se fosse pra ficar bom, tomava remédio. Olha, Platinov, tá farmando aí. Liberador, liberador. Opa, tá armado. Liberador, tomou chute. 2, 24, bom, é com a bosta. Platinov, respeito o Alfa, bem. Volta pro lobby, Platinovski. Ai, meu farm. Perdi tudo do Alfa. Também não jogo, mas essa bosta. Ele tava armado mesmo, tropa. Olha isso. Ai, pra... Opa, peitoral, boa. Capacete também agora. Agora eu tô full couro. É peitoral de ferro, tropa. De novo, ó. Boa, Platinovski. Muito obrigado, Pelúcio, bem. Tamo junto, é nóis. Vamos matar daqui agora, tropa. Antes que ele acaba voltando. Acabar me matando a paulada aqui, né? Eu não vou mostrar pra vocês aqui, galera. Mas ele acabou de xingar na rodada de guerra ali. Bom, tropa, vem aqui na sala vermelha fazer a sala de vermelho. Só que tem um cara aqui atrás da porta, tropa. Só esperando eu sair, ó. E aí, Platinovski. Olha, desgramata do outro lado. Socorro, fecha a portinha. Vou encher a vida aqui, galera. Vou arregaçar esse cara na bala, tropa. Mas eu vou arregaçar ele. Abrir pro lado errado de novo, socorro. Fecha. Fecha. Boa. Mas eu queria ver o que passa em vir. Olha, liberada, liberada. Chuva de 41, morreu com a bosta. Platinovski, peitoral, foi bem. Ai, seu bosta. Olha, roupa de estilo ainda. Platinovski. Olha, bugzinho, tropa. Tá vendo, ó. Matei ele, tava com roupa de estilo, só que não perdeu a roupa. E ele já vai tomar o famoso também. Todo mundo que tá usando esse bug aí, tropa. Eu tô gravando o vídeo, tô pegando o nome, o nick e já tô mandando direto lá no Discord, tropa. Já vai tomar o famoso, ó. Já vai ele voltando. Aí, liberada, liberada, liberada. Morreu com a bosta. É, né? É um bosta, ó. Tá vendo? Usa bug, aí ele fica se aproveitando em bug. Em vez de treinar, aí fica cada vez mais ruim. Em vez de ficar cada vez mais bom, né? É por isso que eu não uso esse tipo de coisa, galera. Igual a mesma coisa que usar hack. Você usar hack... Deixa eu ruxar nele aqui de novo, tropa. Porque ele já veio ruxando de novo, ó. Olha que bosta, não é? Olha? Olha que bosta. Meu Deus do céu. Já tem uma vergonha. Você é uma vergonha pra humanidade, Pachinowski. Um platina desse, a única coisa que ele ajudar no mundo é se ele deixar desistido. Ele deixa o espaço que ele estaria usando pra outra pessoa, né? É a mesma coisa que usar hack drop. Você fica acostumado com ver os caras atrás das coisas. Fica acostumado com ver a anteninha. Olha aí de novo, o bostinho lá, ó. Olha, olha como é que é bosta, olha. Tá vendo? É um bosta. Bom, galera, eu vou levar esse loot pra base. Depois eu volto aqui. Igual tá cheio de gente. Tem outro cara ali já também. Aí, tropa, eu deixei um pouco de loot lá ainda, galera. Na verdade, deixei bastante, né? Eu vim trazer logo aqui, galera. Porque já vai liberar o horário de raid. Eu tô com medo de alguém lá raidar. Então eu vim trazer o mais importante primeiro. Ficou algumas armas lá só. Eu tenho cama lá, depois eu volto buscar. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui! Amanhã tem raid, bem! Valeu e fui!